Galera, hoje eu tô aqui pra jogar um jogo brasileiro aqui de caminhão chamado Rotas do Brasil, mano, sim, eu vou jogar da Rotas do Brasil aqui pela primeira vez, eu nunca tinha jogado, meu irmão que gostava de jogar isso daqui, mano, ele ficava o dia todo jogando aí com os amigos dele, porém eu só ficava olhando, eu nunca peguei pra jogar em si, mas eu já sei como é que o jogo é, mais ou menos, né, porque eu ficava olhando ele jogar aqui no computador, mas enfim, é a primeira vez que eu vou estar jogando, então deixa o like aqui nesse vídeo se você gostar e quiser mais vídeos aqui de Rotas do Brasil. Rotas do Brasil já comenta aqui e galera, eu já queria agradecer a vocês aqui pelos 50 mil inscritos, mano, sim, batemos 50 mil inscritos e bora bater a meta de 100 mil inscritos agora, beleza? Mano, bora lá. Galera, tem como é que você tá escolhendo o mapa aqui, né, o local, ó, tem bastante, ó, Manaus, Mineradora, Recife, São Paulo, ó, Rio de Janeiro, minha cidade tem aqui, ó, Fazenda, Fazenda Anderson, mano, vou escolher Rio de Janeiro e tamo aqui já, ó, se liga só, da hora, hein, A gente já tá com o caminhãozinho aqui inicial, meu primeiro caminhão aqui no Rotas do Brasil inicial, né, a gente tem dinheiro pra nada, a gente vai, ó, tô ligado que tem que ligar o caminhão, né, aí sim, ligamos e é isso, mano, bora ver aqui, ó, da hora, o... O caminhãozinho da hora, mano, ó, tem um mapa aqui, a gente tá aqui no Rio de Janeiro, bem pertinho das outras cidades, né, dá pra ver aqui no mapa e, galera, bora tá saindo aqui, ó, para o interior aqui, da hora, gostei, mano, bora tá saindo aqui Pra gente pegar a nossa carga, porque ali no mapa já indica, né, aonde que a gente pega a nossa carga, então bora sair aqui, ó, nossa, mano, é difícil achar a câmera, aquela câmera que tava aqui de volta Nossa senhora, calma lá, essa daqui? Ah, ela fica solta a câmera depois, ó, nossa, mano, mostra, não era nem pra eu ter mexido na câmera aqui, a gente pegou o caminho errado, a gente vai ter que dar a volta aqui Agora no Rio de Janeiro pra gente pegar a carga, velho, peguei o caminho totalmente errado Vira aqui Mas olha só que da hora Essa daqui seria a ponte Rio Niterói, mano, tá fechada, né, sei lá, hein, será? Da hora, mano, bora virar aqui Mano, não tô achando as favelas aqui, mano, os casinhas, os morrinhos, né, esse Rio de Janeiro aqui tá um pouquinho diferente, família, esse Rio de Janeiro aqui tá um pouquinho diferente Mas enfim, ó, já estamos chegando aqui Aqui, ó, vira aqui, é isso mesmo, bora pegar a nossa carga Cadê? Mano, vou pegar essa daqui pra Recife, hein, aqui tá pagando mais É, aparelhos eletrônicos, mano, então bora pegar essa daqui pra Recife, porque aqui tá pagando mais, cara Ó, mudou a carga, nossa, mano, mudou a carga aqui, que da hora A gente tá com a carga aqui fechada, ó, que da hora Então bora sair aqui Nossa senhora Tem uma ré aqui totalmente errada Mas enfim, ah, beleza, novamente eu peguei o caminho errado Bora ter que dar a volta aqui Novamente no Rio de Janeiro, véi Vou que a gente conhece um pouquinho aqui da nossa cidade Vira aqui Cê é louco, mano Deixa eu pegar a rodovia aí, ó Vira aqui Mano, pelo que eu via meu irmão jogando Tem umas blitz aí, que fica no meio da estrada, mano Eu não sei se ainda tem, né Ou se eu tô enganado Porque tem muito tempo isso Porém, eu tô ligado que tem algumas coisas que fica no meio da estrada aí, parada e tal Ó só, mano, cês viram ali o... Fiscalização eletrônica? Da hora, véi Que da hora Cara, eu não sei, mano Eu botei o gráfico no máximo É, tá no alto É, família, esse daqui é o gráfico no máximo do... Do máximo, do máximo Eu achei que seria melhor, né Mas tá bom aqui, tá no alto, mano O gráfico não é lá aquelas coisas Bora ver se a jogabilidade é da hora, mano Ó, quebra a mola Revisão aqui em primeira pessoa Só bora, mano Só bora partir aqui, ó O posto de gasolina Porém, a gente tá com a gasolina cheia Dá pra ver aqui, ó Temborei um pouquinho a achar onde fica Mas eu já achei aqui onde fica a gasolina Eita, mano, tem um acidente aqui na frente, ó Caraca, o busão caiu lá embaixo do rio, mano Cê é louco, véi Ó o busão lá Outra, tô puxando o busão, ó Burlância PRF aqui, ó Caraca, mano O maior acidente aqui no meio da pista Tô falando, mano Tem umas paradas aqui no meio da estrada Que eu tô lembrado Cê é louco, véi Da hora, hein Será que a gente acha mais alguma coisa? Acho difícil Mas o jogo é BR, né, mano Tem que ter algumas diferenças no Brasil, né Sempre quando você viaja tem algum acidente na estrada Sempre quando você viaja tem algumas coisas Dessas coisas assim, sabe Cês entenderam, mano Será que vai ter mais referências aqui ao Brasil, né Acho que vai sim Mano, tô olhando aqui as placas E todas as placas tá escrito Os capacetes, né, mano Cê é louco Os capacetes usam cintos de segurança Agora sim a câmera tá bacana Só bora Cadê, onde que mede a velocidade E... achei Ah, beleza, mano Olha aqui Olha só, mano Tá asfaltando aqui, ó Caraca, véi Que da hora Tô falando, mano É muita referência ao Brasil, mano Sempre que cê vai pra algum lugar Cê acha algum lugar asfaltando, véi É, 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 mano Jogo BR ali É isso mesmo, mano Que da hora Bora voltar aqui pra nossa via Que da hora, véi Gostei As referências aqui ao Brasil não param, mano O meu tá sofrendo pra subir aqui, ó Caminhãozinho tá sofrendo, mano Aí, ó Tamo chegando em outra cidade aqui na frente, ó Os prédios aí grandões, ó Cidade da hora, hein Parece ser bonita essa cidade, hein Só bora Não sei que cidade é essa Seja bem-vindo Eita, não consegui ler a placa, mano Ainda bem que não tinha física esse... Esses coqueiros aqui Palmeira, né Mas, ó Cidade bonita, hein As cidades aqui são bem curtas, ó A gente já saiu da cidade Mas da hora aquela cidade ali Não deu nem pra ver qual cidade que era, né Mas, enfim A gente olha aqui no mapa, né Calma aí Deixa eu alinhar o carro aqui Ó É São Paulo, mano A gente acabou de passar por São Paulo E a gente vai ter que virar a esquerda ali na frente, né Olha só Pra chegar em Recife Eita, tô na contramão Eita, mano Olha a Blitz aqui, ó A Blitz aqui da Polícia Rodoviária Federal PRF aqui, família Passando aqui na Blitz Ainda bem que não parou a gente, né A gente tava vindo na contramão Ainda adoidado Cê é louco, mano Muito da hora Mais referências ao Brasil, né, galera Que da hora isso, véi Que da hora E prosseguindo aqui nossa viagem, mano Bora ver se isso daqui tá escrito a mesma coisa, ó Use capacete e use cinto de segurança, mano Era pra tá indicando o nome das cidades, né Que a gente tá indo Eita, véi Olha isso Olha a estrada cheia de buraco aqui, ó Tudo tampado com Com asfalto aí E fica mais alto, ó Calma aí, ó Olha a primeira pessoa, mano Caminhão balançando aqui A estrada toda acabada, mano A estrada toda emendada, né Cê é louco, véi Tá maluco Recentemente tem jogado a Driver Jobs, né E quando a gente passa por ali, mano A gente já já chega em um pedágio, ó Acabei de passar acima da velocidade aqui Não sei se a gente tomou multa Eu acho que tomou, hein Nossa, véi A gente tá tomando multa toda hora Mas enfim No Driver Jobs, né Quando a gente passa por uma estrada toda acabada assim A gente acaba passando por um pedágio Não sei se aqui vai ser igual, ó Mas a gente continua prosseguindo aqui a nossa viagem Ó, tem uns ônibus aqui Um busão de escola Olha, mano Não usa o capacete, usa o cinto de segurança Era pra estar indicando a cidade que a gente tá chegando, né, véi Olha só, mano A gente tá chegando realmente num pedágio, mano A gente paga, paga o pedágio E a gente não arruma a estrada Cê é louco, véi Mas enfim, ó Passa aqui pela direita Isso Passamos, mano Passamos aqui no pedágio A gente não pagou nada, né Bom, eu acho que a gente não pagou nada Eu nem vi se o dinheiro desceu, véi Não tinha nem prestado atenção aqui no dinheiro Mas Só bora Ó, agora o caminhão tá sofrendo pra subir, ó É, desculpa que eu tô um pouquinho esfriado, né Mas, ó Agora o caminhão tá sofrendo, mano Vai subir aqui Eita Eita Agora vai ser o descida, mano Agora vai embalar, ó Sofreu pra subir Mas agora ele vai embalar, família Ó, 100km 110 120 Eita Uma fiscalização eletrônica Tomamos multa 300 conto, mano Agora que eu vi Nossa senhora A gente tem que ficar mais atento aqui no jogo, né, véi Caraca A gente tomou uma multa de 300 conto Caraca, véi A gente tem que prestar atenção nessa fiscalização eletrônica Que a multa é cara, fi A multa é cara Passando aqui pelo túnel da hora, ó Túnel bacana, família E a gente já tá chegando aqui, mano Falta 20km pra gente tá chegando Eu acho que não tá tão longe assim, não, véi Já estamos pertos aqui De Recife Então, mano, só bora 18km 17 Tá chegando rápido, ó Acredito que seja depois dessa ponte aqui Que tá chegando tão rápido aqui, ó 16 15 14 Cadê? Bora ver se a gente consegue visualizar aqui Recife Aqui, ó Falta 10km 18km, basicamente Ó, tem uns caminhões aqui Teve outro acidente ali, né Um caminhão com ônibus Caraca, que da hora É cada referência aqui Ó, o Brasil, mano Ó, falta 8km e a gente não tá vendo a cidade Ah, aqui, ó Apareceu os prédios 7km É, chegamos aqui em Recife, mano Bora ver aqui, ó Bora ver onde que a gente entrega a nossa carga também, né Cheguemos, mano Falta de busão Da hora E E aqui, ó A gente vai entregar aqui Esse armazém aqui Para a gente tá entregando aqui Tem que virar aqui, né Vamos lá Vou abrir um pouquinho aqui pra virar Isso Isso Depois eu queria ver, família Se a gente conseguia Comprar outros caminhões, né Eu acho que seria da hora Se a gente conseguisse comprar outros Seria bacana aqui Mas, ó 3.200 Né A gente É, deveria tá com 4.000 agora, né Porém A gente acabou dando mole Família, deixa eu ver aqui, ó Se a gente pegar uma carga diferente Será que muda? Será que Não, velho Eu cliquei errado Será que muda a carga, mano? Aquela hora mudou Não sei se as outras aqui também mudam Bora ver Cadê? Ó Vou pegar essa daqui, ó Ah Olha que da hora, velho A carga muda aí, ó A caçamba do caminhão muda, né Dependendo da carga que você pega Essa daqui eu nem li o que era Mas olha só como é que mudou, mano Que da hora Eu queria que viesse essas coisas aqui Para o Driver Jobs, velho Porque tá precisando, mano Tem umas cargas diferentes aí no jogo Seria bem bacana aqui No caso é a oficina, ó Bora ver que dá pra mexer aqui Pintura Dá pra ver Olha, dá pra trocar Nossa, velho O que eu queria também no Driver Jobs Era isso daqui, mano Seria muito da hora ter uma opção de personalização aí Numa oficina no mapa, mano Não no lobby Porque no lobby, mano O pessoal não vai ver você No caminhão, né Se tivesse uma oficina aí dentro do jogo Seria bem bacana Pelo menos eu acho, né Eu gostaria que tivesse Seria bem bacana Tem várias coisas aqui, ó Suspensão também, ó Bora deixar ele arqueado, ó Nossa senhora Agora sim, ó Deixei o caminhãozinho aqui arqueado Eu nem sei o nome desse caminhão Se vocês souberem, comenta aqui, beleza? Mas, ó Deixa ele arqueado, velho Você é louco Ficou brabo aí, ó Ficou bem da horinha, mano Bem da horinha mesmo E família Se vocês tiverem curtido esse vídeo Deixa aquele like aqui, mano Compartilha esse vídeo com seus amigos Que também gostam de caminhões aí Que gostam de jogo brasileiro Se vocês quiserem baixar esse jogo É gratuito aí Tá disponível na Play Store Beleza? É só vocês pesquisarem Rotas do Brasil Que vocês vão encontrar, mano O jogo aqui eu gostei bastante O gráfico deixa um pouquinho a desejar, né Mas a gameplay aqui é da hora As referências ao Brasil aqui na estrada É bacana Deixa eu só ver aqui, mano Uma coisa que eu esqueci Como que funciona o abastecimento aqui no jogo Bora ver como é que funciona aqui Pra você, é... Botar gasolina Chegar aqui Encher o tanque manual Olha aqui no manual Ah, vai botando de pouquinho em pouquinho gasolina, ó Você encher o tanque Vai coisar tudo de uma vez E bem rápido aqui pra encher, né Driver Jobs é um dia Mas tá bem mais realista o Driver Jobs, né Porque normalmente demora bastante mesmo Por ser muitos litros E aqui é muito rápido Mas enfim Bem da hora aí Gostei bastante E se vocês quiserem baixar Como eu disse Baixei Rotas do Brasil O nome do jogo Muito bacana Muito da hora Tem como jogar online aí Com seus amigos É porque eu tô jogando aqui sozinho, né Mas se eu fazer as viagens aí Os comboios com seus amigos Eu acho que seria bem da hora Eu vou ficando por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo de coração Agradeço a todos vocês E aquele like Pra tá fortalecendo, mano Valeu